Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre estratégia, neste momento, em usar o cartão Elo Diners Club do Bradesco da Caixa do Banco do Brasil contra o cartão, o melhor do Brasil, o Pão de Açúcar. É, nós vamos confrontar aí o Pão de Açúcar com o Elo Diners, com essa estratégia aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Nós vamos falar de uma estratégia de uso dos cartões de crédito, que caiu muito bem referente a essa estratégia, porque durante o ano pode acontecer outras estratégias, outras ações de cada instituição financeira, para que você usa o cartão de crédito adequado. Neste momento, o melhor cartão do Brasil, no caso, o Pão de Açúcar, ele leva uma grande desvantagem perante ao Diners Club, tanto do Bradesco, quanto da Caixa Econômica, quanto do Banco do Brasil. Uma pequena, ligeira vantagem da Caixa Econômica pela pontuação de 2,3 pontos. Agora, se os gastos do cartão for internacional, a situação do cartão Pão de Açúcar realmente é diferente. A pontuação do Caixa Diners, do Bradesco Diners e do Banco do Brasil Diners é 3,3 pontos contra a cada R$ 1,00 gasto do Pão de Açúcar, mas você vai entender bem durante a nossa estratégia, tá certo? Então me acompanhe aí, referente a esta ação. Como vocês sabem, está rolando uma promoção referente ao uso do cartão da Diners, onde os clientes que atingirem as seguintes metas, referente a cada fator. Fator 5 mil de gastos, você tem aí 5 mil pontos de presente da Elo. Gastando no fator 10 mil, você ganha então 10 mil pontos da Elo. Gastando 15 mil reais, você ganha então desse fator 12 mil pontos. E do fator 25 mil, você ganha então 15 mil pontos da Elo. No entanto, além desses pontos que a Elo vai te dar de presente, referente ao seu programa de pontos, ou seja, no Banco do Brasil e em Bradesco, os pontos serão transferidos para a Livelo. Na Caixa, o programa de pontos da Caixa. Só que além de você ganhar esses pontos dos fatores, você tem o uso do cartão, que você também ganha pontos do seu cartão. Ou seja, cada 1 dólar gasto na Caixa equivale a 2,3 pontos nacional e 3,3 pontos internacionais. Já no Bradesco e Banco do Brasil, a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos e internacional 3,3 pontos. Então, basta você pegar os fatores e multiplicar e achar então quanto eu vou ganhar dos pontos do fator e mais uns pontos do cartão. Tá certo? Então, neste caso da Caixa Pontos Bônus, conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, a campanha começou dia 20 de julho a 20 de setembro. Então, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, é apenas uma ilustração para que você entenda que existem essas campanhas e que você pode mudar a estratégia do melhor cartão não ser mais o melhor cartão. Então, neste momento da campanha, do dia 20 de julho a 20 de setembro, aqui no canal nós estamos recomendando que os membros que têm esses cartões, que utilizem para ganhar mais pontos e depois fazer aquela multiplicação por dois. Vocês vão entender muito bem sobre essa estratégia. É um luxo mesmo essa campanha da Caixa. Então, por exemplo, gente, o fator 5 mil, acumule compras a partir de 5 mil e ganhe 5 mil pontos bônus. 10 mil pontos no fator 10 mil ganha 10 mil pontos bônus. 15 mil de gastos no fator 15 mil ganha 12 mil pontos bônus. 25 mil de gastos ganham 15 mil pontos bônus. Lembrando que vale para os três cartões. Banco Brasil, Bradesco e Caixa Econômico Federal para a variante Diners. Vamos começar pelo pão de açúcar para a gente poder chegar aos fatores, tá certo? Então eu vou fechar a tela e vou colocar os parâmetros para vocês aqui na tela, tá bom? Vamos começar então pelo pão de açúcar, tá ok? Vamos pegar o pão de açúcar e transferir os pontos do pão de açúcar para Latam e para Smiles, que são diferentes. Para que vocês entendam, o pão de açúcar a cada um real gasto, no Smiles, a cada um real gasto equivale a 0,88 pontos e para o TudoAzul equivale a um ponto por real gasto, certo? Então a melhor força do cartão pão de açúcar é transferindo para o TudoAzul, um por um, ok? E se transferir para Latam e para Smiles, 0,88. Lembrando que os pontos do pão de açúcar Platinum têm validade de 24 meses. Contra o Diners, os pontos nunca expiram, tanto na Caixa, quanto no Bradesco, quanto no Banco do Brasil, ok? Vamos então a pontuação do TudoAzul, transferindo para Latam e para Smiles. Então na conversão de 5 mil pontos de gastos no pão de açúcar equivale a 4.400 pontos pelo conversor de 0,88. Lembrando que eu estou usando o mesmo parâmetro que é para o Diners, tá ok? 10 mil de gastos, então pelo conversor eu teria 8.800 pontos transferindo para Latam e para Smiles com 0,88. 15 mil de gastos no pão de açúcar Platinum, eu tenho então 13.200 pontos pelo conversor de 0,88 para Latam ou para Smiles. E 25 mil de gastos eu teria 22 mil pontos transferindo para Latam ou para Smiles pelo conversor de 0,88. Agora transferindo os pontos do pão de açúcar, no caso para o TudoAzul. 5 mil reais de gastos, 5 mil pontos. 10 mil de gastos, 10 mil pontos. 15 mil de gastos, 15 mil pontos. 25 mil de gastos, 25 mil pontos. Então o pão de açúcar te daria. No entanto, se eu quiser fazer o dobra, esperar uma promoção, por exemplo, transfira os pontos do pão de açúcar para Latam, Azul ou Smiles e ganha até o dobro de pontos. Então no caso do pão de açúcar, no dobro eu teria a seguinte pontuação. Veja, no primeiro conversor, 4.400, por 2 eu teria 8.800 pontos no primeiro step de 5 mil. Tá certo? Para o step de 10 mil para Latam ou para Smiles, 8.800, eu teria 17.600 pelo dobro. No terceiro step, 15 mil de gastos, aí eu teria 13.200 pontos. No dobro, eu teria 26.400. No último step, 25 mil de gastos, eu teria 22 mil pontos. Transferindo, eu teria então 44 mil pontos no dobro. Tá certo? E para o TudoAzul, então o pão de açúcar para o TudoAzul, se eu gastar 5 mil, 5 mil, então eu teria o dobro 10 mil. Tá certo? No segundo step, eu teria 10 mil. No dobro, eu teria 20 mil pontos. Tá certo? No terceiro step, 15 mil. No dobro, eu teria 30 mil pontos. Tá certo? E no dobro, no 25 mil, eu teria então 50 mil pontos. Tá certo? Então este é o poder do pão de açúcar. Agora vamos fazer a conversão do Diners. Tá ok? Lembrando que eu vou usar como backup aqui o caixa que é a melhor pontuação 2.3. Mas isso difere muito pouquinho do Diners do Banco Brasil e do Bradesco. Tá certo? Vamos pegar a caixa como exemplo. A caixa do Banco Brasil e do Bradesco, a pontuação que você transfere dos programas de nivelo ou da caixa para os parceiros, não difere a pontuação. Não é igual pão de açúcar que ele diminui transferindo para Latam ou para Smiles. Tá certo? Tanto a caixa Bradesco e Banco Brasil, a pontuação de transferência é a mesma. Tá certo? Por isso nós vamos fazer a conversão então para Latam, Azul e Smiles referente ao cartão da caixa. Tá certo? Então eu gastando 5 mil de gastos no conversor 5 mil pontos na caixa, eu teria então 5 mil pontos bônus da promoção e teria os pontos do cartão. Utilizando como base o dólar a 5,50 eu teria 2.907 pontos na caixa. Total de 7.907 pontos no primeiro step. No segundo step, 10 mil de gastos, eu teria então 10 mil pontos de bônus bônus referente ao elo e pontos do uso do cartão ao dólar de 5,50 eu teria 4.181 pontos, lembrando que o conversor da caixa é 2.3. No step de 15 mil de gastos, eu teria 12 mil pontos referente ao bônus da elo e 5.016 pontos pelo uso do cartão. No step de 25 mil de gastos, eu teria 15 mil pontos bônus elo e 10.443 pontos bônus do cartão. Então, esses seriam os pontos que eu ganharia entre usar o cartão da caixa ou o do Bradesco ou do Brasil, lógico, uma diferença pequenininha entre o Bradesco e o Brasil, mas eu teria essa quantidade de pontos aqui para poder fazer a transferência para os parceiros Latam, Azul ou Smiles ou, no caso da Livelo, para outros parceiros, caso eu queira. Então, a caixa seria essas possibilidades aí, tá bom? E aí vamos então agora dobrar os pontos também dessa campanha, veja. Então, no primeiro step eu teria 7.907 pontos, vezes 2 eu teria 15.814 pontos. No segundo step eu teria 14.181, eu teria então em dobro 28.362. No terceiro step, então gastando 15.000 reais, você teria então 12.000 pontos bônus. Gasto do cartão 5.016, no dobro 34.032 pontos. E o último step eu teria então 25.453, no dobro eu teria 50.906. esses seriam os pontos turbo do Diners da caixa. Agora vamos comparar a quantidade de pontos em dobro que o TudoAzul daria e o dobro que o da caixa daria. Veja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos comparar o Diners, comparando a transferência do Diners para Latam e para Smiles, para que vocês vejam a diferença, mas não vou dobrar. Agora eu vou colocar a conversão simples, tá? Veja. Transferindo para Latam ou para Smiles pelo conversor do pão de açúcar 0.88, daria 4.400 pontos. Já para o Diners, eu teria 7.907 pontos. No segundo step, com o conversor 10.000, eu teria 8.800 pontos contra 14.181 pontos. No terceiro step, 13.200 contra 17.016. E o último step, eu teria 22.000 pontos do pão de açúcar contra 25.443 pontos do Diners. Então, você observa que existe uma quantidade de pontos gritante aí, referente ao uso do cartão Diners contra o pão de açúcar neste momento da campanha, tá? Agora, se você atingiu a campanha antes do período, por exemplo, se você bateu a meta aí no mês de julho já, no mês de agosto e tal, você pode voltar a concentrar os seus gastos no pão de açúcar. Mas se você gasta, por exemplo, 5.000 por mês, 6.000 por mês no cartão do pão de açúcar, tem o cartão Diners, é interessante que você foque nele pelo menos até o terceiro step. O primeiro step é 5.000, o segundo step é 10.000 e o terceiro step é 15.000, né? E 15.000 te leva 12.000 pontos, tá? Mais os pontos que você usa do cartão. Então, você teria uma quantidade de pontos suficiente para transferir aí e ganhar uma quantidade de pontos legais aí pela campanha da Diners, tá? E, logicamente, que acabou na promoção, não estendendo ou não tendo uma outra parecida, você volta a focar no pão de açúcar, que é um dos melhores cartões para acumular pontos e milhas aos programas Latam, Azul e Smiles, ok? Agora, só para que você entenda quanto que valem os pontos da Diners nesse momento, eu vou mostrar para vocês aqui o fator de gastos desse cartão e a quantidade de pontos por real gasto, tá? Agora, gente, eu não converti aqui em dólar internacional, mas eu vou fazer uma comparação para vocês rapidamente, usando o dólar internacional agora da caixa, para que você entenda, tá certo? Então, vamos lá. Agora eu vou dividir por 3,3, tá certo? Então, o primeiro comércio R$ 5.000,00 de gastos com o Diners fora do Brasil, você teria, ao dólar 5.5909 vezes 3,3, você teria 2.999 pontos. 2.999 pontos mais 5.000 pontos da primeira step, você teria 7.999 pontos do Diners contra 7.907 do primeiro step. No segundo step, gastando 10.000 reais, você teria 1.818 vezes 3,3, 5.999 mais 10.000 pontos bônus, você teria, então, 15.999 pontos desse cartão com uso internacional contra 14.181 do step nacional, tá? E assim, sucessivamente. Então, eu teria mais pontos ainda na conversão usando o cartão fora do Brasil. Porém, o spread é cobrado do cartão da caixa, o dólar praticado é o turismo, e também eles utilizam aí o spread que é de 6,38, como aconteceria com o pão de açúcar também. Pão de açúcar fora do Brasil, você pagaria apenas o IOF de 6,38, certo? Então, agora vamos entender qual é a conversão desses pontos para cada step. No primeiro step, eu ganhando 7.907 pontos, dividido pelo fator de 5.000, eu teria, então, a cada real, 1.58, tá? Então, a conversão de pontos seria 1.58 para o cartão do primeiro step da caixa, certo? No segundo step, 14.181 dividido por 10.000 pontos, então, eu teria 1.41. Já no terceiro step, eu teria 1.13, e no quarto step, 1 por 1, é 1,01, tá? 1 por 1, no caso, o quarto step. Os melhores steps aqui para poder ganhar pontos equivalem ao primeiro step, ao segundo e ao terceiro, as melhores conversões. Então, gastando até 15.000, você estaria com um ponto suficiente melhor que o do pão de açúcar. Já o último step, 25.000, é praticamente 1 por 1. O pão de açúcar estaria praticamente empatado, tá? Tem uma ligeira diferença, dá 1,01. Esse 1,01 te leva aí 909 pontos a mais, tá? Caso queira, fique à vontade para usar também e ganhar essa diferença. Mas o pão de açúcar no step de 25.000 estaria bem servido também, tá? Então, está aí para vocês uma estratégia de uso do cartão. Caso aconteça outras estratégias, vale muito a pena você acompanhar. Leandro, quais são as outras que você fala aí? O Esfera. O Esfera tem a promoção Bateu, Ganhou, que pode chegar aí a triplicar os pontos do cartão. Então, você imagina, 2 pontos virar 6, né? 2,6, você chegar e ganhar 6,5 pontos, né? Então, é campanha que acontece durante o ano que nós temos que ficar atentos. O Bradesco lança algumas promoções de uso do cartão, ganhando mais bônus, como aconteceu. Tem o Esfera que bate, o Santander Bateu ganhou. Agora, a Caixa, o Banco do Brasil e o Bradesco, pontos bônus. Zelo, entre outras campanhas que aparecem durante o ano que nós temos que ficar atentos para poder participar e ganhar mais bônus, tá? Outra estratégia também é os cartões que a gente vai contratando e eles te dão de entrada aqueles pontos bônus. Por exemplo, você contrata aí o Latam PES e você ganha, por exemplo, 60 mil pontos de entrada, né? Atingindo 20 mil reais por mês nos 3 primeiros meses. Você contrata o Bisinfint Azul e ele te dá, por exemplo, 100 mil pontos de entrada na contratação do cartão. Então, é ficar atento a essas promoções. Quando tem uma promoção como essa e você não tem o cartão, você tem interesse do cartão, atingindo essas campanhas você pode ganhar mais bônus, tá certo? Então, fica atento a isso para que vocês conheçam as estratégias dos cartões de crédito. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Maurício Buenos, um grande abraço. Nízia Cristiane, um grande abraço. Anderson Estrela, um grande abraço. Edilmar dos Santos, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.